Olha lá o último rei aqui, vamos adorar ao Senhor agora igreja? Esqueça o título agora, vai ganhar com isso. Deus vai te envolver, vai te fortalecer, feche os olhos e adoremos ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Canta igreja. Todo mundo adorando a Deus, buscando só Deus. Eu quero em todo o tempo, em todo o tempo tu restou. Eu quero em todo o tempo, em todo o tempo eu cantarei a bondade de Deus. Eu quero em todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo eu cantarei a bondade de Deus. Eu quero em todo o tempo, em todo o tempo eu cantarei a bondade de Deus. Eita Deus, recebe em todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo eu cantarei a bondade de Deus. Eu quero em todo o tempo, em todo o tempo eu cantarei a bondade de Deus. Eu quero em todo o tempo, em todo o tempo eu cantarei a bondade de Deus. 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 Eu me reto a ti, te dou o meu ser, entendo tudo a ti, com vontade de me seguirá, me seguirá Senhor, com vontade de me seguirá Senhor, com vontade de me seguirá, me seguirá Senhor. Eu me reto a ti, te dou o meu ser, entendo tudo a ti, com vontade de me seguirá, me seguirá Senhor, com vontade de me seguirá Senhor, com vontade de me seguirá Senhor. Eu me reto a ti, te dou o meu ser, entendo tudo a ti, com vontade de me seguirá Senhor, com vontade de me seguirá Senhor. Em todo o tempo, 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 em todo o A bondade me seguirá, me seguirá, Senhor Eu me rendo a ti, te dou o meu ser Entrego tudo a ti A bondade me seguirá, me seguirá, Senhor A bondade me seguirá, me seguirá, Senhor A bondade me seguirá, me seguirá, Senhor Eu me rendo a ti, te dou o meu ser Entrego tudo a ti A bondade me seguirá, me seguirá, Senhor A bondade me seguirá, me seguirá, me seguirá, Senhor